Olá, procedor pomerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu inicio esse domingão decisivo pra nós aqui no canal Nação ao Viver, dizendo que hoje tudo pode acontecer dentro do Allianz Parque e confesso a vocês que a busca pelo título de hoje nem é pelo Paulistão em si, mas sim por se tratar de um rival chato do outro lado e da maneira como eles ganharam o primeiro jogo. Estamos mordidos sim e falo aqui que uma possível virada hoje será extremamente fundamental pra todo o nosso elenco começar esse ano com o pé direito e buscar mais outros tantos títulos no restante da temporada. E fico só observando que por incrível que pareça tem alguns torcedores que não acreditam mais nessa virada, coisa de bambi, eles são especialistas em viradas. E o que tenho pra falar aqui é que a gente jamais deverá largar os nossos titulares na mão, pois há pouco tempo atrás foram eles que nos trouxeram uma alegria enorme, conquistando duas libertadores de forma inesperada por muitos. E pode acreditar que toda essa trajetória de títulos alcançados e a união que o nosso elenco tem será de vital importância pra essa decisão de hoje, que não sai da cabeça de ninguém por nada, não é mesmo? E dentro do nosso Palmeiras há uma expectativa enorme de que chegue algum tipo de proposta da Brax, que até o momento fechou somente com oito clubes da Série A pra aparecer nas placas de publicidades. Isso em dias de jogos do Brasileirão. E pelo que tenho de confirmação, o nosso amado Verdão junto com os Cheirinhos e os Gambarintian são um grande objetivo agora da empresa, já que atualmente são os clubes que mais trazem retorno com visibilidade e outros benefícios. E não tenho dúvidas de que nesse momento a nossa diretoria ficará bem atenta a isso pra tirar algum tipo de proveito, porque ao contrário de muitos clubes, a gente atualmente é o atual campeão da Libertadores. E com toda certeza isso conta no final do acerto de valores comparados aos demais clubes pretendidos, concordo? E como é bom ver que grande parte dos jogadores que passou pelo nosso Palmeiras continua tendo aquele vínculo importante com o nosso clube. E pra quem não está acompanhando de perto, nosso ex-zagueirão Vitor Hugo acabou escolhendo o nosso palestra pra poder tratar por um tempo sua lesão dentro da nossa academia. E pra muitos isso pode ser apenas um caso qualquer, mas busco falar que só do jogador ter uma liberação de clubes europeus pra poder cuidar de sua lesão aqui no Brasil? Isso, claro, só mostra o quanto o nosso clube é bem reconhecido lá fora por ter uma das melhores estruturas das Américas. E como torcedor, o que espero nisso tudo é que em algum momento a gente consiga tirar bom proveito de todos os nossos investimentos pra trazer algum craque de bola nas oportunidades de mercado, das que houver. E pode ficar de olho que nesse meio do ano isso tende a ficar bastante agitado com certas negociações entre clubes, viu? Eu já busco confirmar a todos aqui que nessa semana poderemos ter algumas definições a serem anunciadas pra gente. Já que toda a preparação pra esse ano ainda segue sendo planejada com afinco e dentro do nosso clube há uma enorme chance de ter algum tipo de confirmação referente à contratação de um camisa 9 que pode estar demorando pra chegar pra nós. Mas no momento certo será escolhida a melhor opção e o que vem rolando nesses últimos dias é o nome do Herman Cano que há tempos atrás chegou a ser oferecido pra gente. Praticamente de graça, sem custo algum. Ele que fez o gol do título do Florminense ontem em cima dos viciados em cheiro. Mas foi recusado pela nossa comissão técnica e vou falar pra vocês que se ele chegasse aqui agora já estaria totalmente adaptado ao nosso ataque. Pelo tanto de pênaltis que ele costuma errar como foi no caso de ontem, vocês viram? Agora com essa saída do Renan Vitor nos permitirá com que o Lucas Freitas confirme seu reforço dentre as opções de defesa. E estou atrás de confirmações sobre isso pra tentar saber se ficará por essas opções da base mesmo. Pois tem muitos zagueirão sendo oferecido pra gente com maior experiência. E só estou aguardando o que vai ser escolhido pela nossa comissão técnica daqui pra frente pra poder ter a garantia de que certos nomes de fora não cheguem aqui. E só estou falando dessas chances de contratações porque o salseiro do Tigres, que quase veio pra cá, ainda interage bastante com a nossa torcida em suas redes sociais. E com certeza, claro, que tudo pode acontecer ainda mais com a vaga que está em aberto depois da saída do moleque da base. Agora é o grande momento que muitos de vocês inscritos querem saber como que a gente vai entrar em campo pra tentar reverter todo esse cenário negativo. Inclusive o Arboleda foi integrado aos treinos das tricas. E pelo que busquei saber da provável escalação, teremos o nosso ídolo o Everton no gol. Na zaga o Gomes e o Murilo ou o Luan. Pelas alas o Marcos Rocha e o Píqueres. No meio a volta do Danilo, o Zé Rafael e o Veiga. E mais avançado no ataque, o trio com o Scarpa, o Rony ou o Veron e o Dudu. E sempre quando falo o possível time, sempre busco dizer também que o Abel Ferreira pode mudar tudo isso. Principalmente em finais como essa e eu ainda acredito que o Deverson possa aparecer de alguma forma nesse time por conta de sua função de centroavante que fez bastante falta na última partida. E como rotina, já falo que os três primeiros seguidores que acertarem o placar serão eles os selecionados pro próximo vídeo, ok? Me falem aí o seu nome, o placar e a cidade de vocês. Eu quero parabenizar aqui a toda a nossa torcida que está fazendo um corredor de apoio pra saída do Busão até o Allianz Parque. E fiquem sabendo que toda essa ação que vocês estão fazendo será muito importante pro trabalho de motivação que o nosso treinador costuma fazer antes das partidas. Que em grande parte das vezes dá muito certo e dentro do Allianz Parque também não será diferente com as arquibancadas lotadas. Empurrando o nosso time e confesso que esteja curioso pra ver partidas organizadas no setor leste que pra quem não se lembra, era onde eles ficavam nos tempos do Parque Antártica e muitos que estarão presentes por lá vão ter essa lembrança fantástica que eu vivi intensamente por lá. Um inscrito escolhido do Papo Reto de hoje é o Juarez Almeida. Pode acreditar que nesses últimos dias de treino, meu amigo, essa parte foi o maior trabalho que a nossa comissão técnica teve com o nosso ataque. E não há o que negar que a gente pode ter o melhor sistema defensivo, mas quando se trata de fazer gol são muitos lances perdidos pelos atacantes. Principalmente o Rony e o Wesley e o que espera é que todos estejam em um excelente dia pra fazer valer seu jeito de jogar. Porque tenho que concordar com você que qualquer oportunidade clara pra fazer gol a gente de forma alguma pode desperdiçá-la. Ainda mais sabendo que as tricas deverão vir totalmente recuadas esperando apenas as bolas de contra-ataque pra avançarem. E digo aqui que se a gente conseguir fazer um gol no primeiro tempo já contribuiremos pra segunda etapa com o objetivo de ter maior paciência e calma pra buscar o empate que pode mudar tudo isso e caminharmos enfim pro título. Muito obrigado inscrito Juarez por estar participando sempre do canal Nação Alviverde. Abraços do HPzão. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando pois vamos estar de olho em vocês diariamente pra trazer as respostas nos próximos vídeos, beleza? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.